Hoje eu não fiz nenhuma indicação, nenhum requerimento, mas eu estou fazendo verbal. A pessoa que quer fazer uma indicação pode vir procurando aqui na Câmara Municipal, pode ligar no meu celular, tem um assessor aqui no gabinete. A gente está tendo mais resultado na indicação verbal que no inscrito, porque demora mais até a gente pegar o resultado. Então pode vir aqui na Câmara, pode fazer sua indicação. E lembrando também, Sérgio, dia 3 o governador vai estar aqui inaugurando a MT100. Eu fiz uma visita da MT100 até a Altaragóia, até a Ponte Branca. Está belíssima a BR, então vai vir um progresso para a nossa região do Vale do Araguaia, que antigamente era o Vale do Esquecido. Então muito obrigado, governador. Estamos aqui na Câmara, nesse palco. Qualquer momento pode procurar a gente aí. Muito obrigado.